Porque agora, gente, eu tô com o prefeito Clésio Salvaro na ponta do link, ele já me escuta, ele já me vê. Oi, prefeito, muito bom dia, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Muito bom dia, Marcos, muito bom dia, prazer em falar com você. Prazer é todo nosso em recebê-lo, temos vários assuntos pra tratar com o senhor. Vou começar falando do assalto, porque é o que tá mais aí na... O Juno acabou de trazer esses detalhes aí, de mais esse passo na investigação. O senhor foi muito rápido, né, prefeito? Duas da manhã o senhor já tava atuando em todas as situações, o senhor já tava fazendo uma declaração à população, dando calma. Eu queria que o senhor contasse pra gente como é que o senhor soube, como é que foi a sua reação quando soube. Vamos começar a falar daquela madrugada. Sabe, Marcos, pra nós esse assalto aqui desse dia vai ficar marcado na memória dos cristianos como os atentados da U3 de setembro, né, o 11 de setembro. Porque todos nós lembramos o que nós estávamos fazendo quando a gente tomou conhecimento desse ato terrorista aqui na cidade de Custiu. É natural que eu também lembro exatamente o que a gente tava fazendo. Tava conversando com a esposa e tal, enfim. Aí começou a chegar uma ou duas mensagens pelas redes sociais, foi quando de imediato já entrei em contato com o comando da Polícia Militar, da Polícia Civil, e aí começamos a trocar algumas ideias de como proceder. A polícia, o setor de segurança pública do estado, que está localizado em Custiu e na região, eles têm um protocolo de segurança muito bem definido, agindo de forma muito correta, e que pese a professora Luma ou outras, têm opiniões contrárias, mas eu concordo e eu defendo a posição da polícia de não fazer troca de tiros com os marginais, com os bandidos, porque eles entendem exatamente o que nós entendemos. A vida das pessoas, elas precisam estar em primeiro lugar. Depois, como resgatar o dinheiro roubado, vamos prender os marginais, exatamente isso que a polícia está fazendo, o serviço de inteligência, o IGP, o BOPE, o Rio Polícia Militar, cada um fazendo a sua parte. É claro que o serviço também de ensinamento, até porque o banco é questão de segurança nacional, e aí eu acho que o serviço de inteligência do governo federal, a agência brasileira de inteligência, tem que estar conectado com os serviços de inteligência do estado, e trabalhar com a porta muito preventiva para que isso não ocorra. Nós tivemos a sorte de a polícia não ter trocado tiros com eles, porque pessoas perderiam a vida, é claro que se a polícia fosse para cima, certamente teria evitado o roubo desse dinheiro, mas quantas pessoas teriam morrido, quantas pessoas teriam ficado feridas, poderiam eles, por que tem esses inteligentes aí, prontos para roubar, matar ou morrer? A marcamento deles é isso. Eles poderiam ter entrado dentro de um prédio, entrar nos apartamentos, ter feito o professor como refeiço, ter matado um homem, um homem, um homem, um homem, um homem, um homem. Eles não teriam absolutamente nada a perder. Então, a polícia fez a coisa certa, agora eles estão recuperando o dinheiro roubado, vão prender esses marginais, e a cidade de Criciúma, nós não estávamos acostumados com isso, esse tipo de ato terrorista, esse tipo de humanidade, não copina com a cidade de Criciúma. Ô prefeito, só estava falando, aí eu fui ali na minha mesinha, peguei a nossa edição impressa aqui do nosso ND de hoje, porque de manhã me chamou a atenção a fala do ex-comandante da Polícia Militar, o Coronel Gomes, ele diz exatamente isso, ele diz assim, o Coronel acredita que se a população de Criciúma, só falou da ação da polícia, da orientação da polícia, mas aí eu me lembrei aqui dessa fala do Coronel Gomes, dizendo o seguinte, que se a população de Criciúma estivesse armada no dia do crime, poderia haver uma grande troca de tiros entre cidadãos e bandidos, com consequências desastrosas. Então, quer dizer, a ação tem que ser assim mesmo como foi por parte da polícia, e que bom que a nossa população não está armada, né? Porque imagina a nossa população armada, as pessoas da janela, querendo revidar os tiros, a loucura que teria sido. Primeiro porque marginais dessa empregadura, eles estudam, eles vêm fortemente armados, é uma ação bem pensada, uma ação planejada, e repito, eles vêm para roubar, mas se tiver que matar eles, matam, se tiver que morrer, eles moram. O valor da vida deles não é o mesmo valor da nossa vida. Por isso essa questão do armamento da população tem que ser muito bem pensada, as pessoas têm que ter esse preparo. Ações de natureza como essa, cabe mesmo à polícia, que tem preparo para isso. Eu até disse para muitos, para muitos civis aqui na cidade, as pessoas, ah, prefeito, mas roubaram 90, 100 milhões de reais, e daí? E daí? Eles vão recuperar esse dinheiro, e a conta que tu tens que pagar no banco, vai ter que pagar a tua conta, a dívida que tu tens que pagar, vai pagar, esse dinheiro vale muito menos do que a vida das pessoas. Então, sempre a vida em primeiro lugar. A questão do armamento da população, cada vez mais a gente tem que refletir. Uma ação como essa, lamentavelmente, ainda tivemos um policial que foi alvejado, está em estado grave, já passou por três intervenções cirúrgicas, ontem houve um chamamento para doações de sangue, a população correspondeu, porque isso é próprio do cidadão que isso mesmo, então somos muito solidários e atentos a essas questões, mas é bom que a gente roubar, e depois a polícia vai fazer a recuperação dos bens roubados. Prefeito, vamos dar de assunto, vamos falar de Covid. Ontem, quando eu conversava com o senhor ao telefone, para a gente combinar essa nossa entrevista de hoje, o senhor me disse, Marcia, preciso desligar, porque o governador está aqui me chamando. Foi para falar sobre essas decisões, essas medidas mais duras? Vocês já falaram, o senhor conversou com ele ontem, sobre toque de recolher, como é que vai ser tudo isso aí em Criciúma? Bom, Márcia, foi muito boa reunião ontem com o governador, com os prefeitos das principais cidades catarinenses, de ter reconhecido a importância das outras cidades e dos outros gestores públicos, mas é difícil fazer uma reunião com 295 prefeitos, então, aqueles que onde tem um hospital, que tem uma cidade, que tem uma característica regional, foram convidados para essa reunião, e foi bom ter discutido, o governador, o assunto com o prefeito, com os prefeitos, porque as coisas, elas acontecem, elas se laram, aqui é onde vivem as pessoas, aonde elas são contaminadas, aonde o contágio ocorre, aonde elas vão procurar socorro, exatamente aqui, onde as coisas acontecem. Então, esse debate ontem com o governador, ele foi muito profitoso, o governador está chamando para si, depois de ter ouvido os prefeitos, a responsabilidade de ter o comando dessa questão da Covid-19. Nós estamos vivendo um período muito difícil, todos os prefeitos tiveram a oportunidade de relatar a sua situação, nas suas cidades e na sua região, e Criciúma não pode, esse quadro gravíssimo que estamos vivendo. Ontem, no final da tarde, nós já tínhamos contabilizado três mortos, no dia anterior, quatro mortos, e assim, oito pessoas aguardavam, entubadas, aguardando a reclamação, dizer para onde essas pessoas iriam, então, o quadro é muito gravíssimo. E se nós quisermos ter a nossa vida de volta, e abraçar as pessoas, e apertar a mão das pessoas, ter um convívio fraterno com as pessoas, nesse momento, nós precisamos fazer a nossa parte, dar a nossa contribuição, manter o distanciamento social, uso frequente de máscara, álcool em gel, e esse toque de recolher, propósito pelo governo, tem o apoio de todos os prefeitos. Até a meia-noite, os estabelecimentos ficam abertos, a partir da meia-noite, ninguém mais circulando na rua, a não ser as pessoas que precisam se deslocar para o seu local de trabalho. Caso contrário, volte para casa, porque depois dessa hora mesmo, não tem nada o que fazer na Gônia. E nós defendemos isso, concordamos com isso, o governador também compreendeu a importância de não parar o transporte coletivo, pelo contrário, precisando, os prefeitos precisam subsidiar esse momento, ao invés de reduzir o transporte coletivo, colocar mais linhas de ônibus para melhor poder atender a população, de igual forma, os supermercados também, ao invés de reduzir os dias e horários de atendimento, que seja um estendido o atendimento para haver um achatamento da aglomeração de feitura, o comércio local também, ele precisa estender o horário de atendimento para que as pessoas possam ir fazer as suas compras, é uma estrutura da segurança. Eu posso dizer que eu passei a campanha eleitoral, eu passei todos os estabelecimentos comerciais, e posso dizer que o comércio de Criciúma atende aqueles recursos básicos, protocolos exigidos. Ninguém trabalha e ninguém entra no estabelecimento, que tem a máscara, tem o álcool gel, o distanciamento entre um e o outro do cliente, ele é muito bem observado, mas mesmo assim não foi o que é para conter o contágio das pessoas com esse vírus, que enquanto não tiver a vacina, nós precisamos viver dessa forma. Ninguém quer andar na cidade com a máscara, ninguém quer ficar com os parentes, com os amigos, nós queremos a nossa vida de volta, mas enquanto não tiver a vacina, nós temos que fazer isso. Hoje o remédio é esse, é o preventivo mesmo. Prefeito, para fechar, não posso receber o senhor e não perguntar a expectativa que o senhor tem para a chegada da NDTV Record TV aí, somos com a nossa emissora sendo inaugurada no dia 8, semana que vem, nosso presidente está aí na região fazendo várias visitas, dando entrevistas, enfim, é muito importante isso para a região, essa nossa chegada aí. Nós gostamos muito dos veículos regulados, das concessões, nós gostamos muito disso, porque os veículos de comunicação, esses estabelecidos, eles cumprem o papel extraordinário, isso é como um filtro das notícias. Eu revi cada momento desse que eu estou agora por conta da pandemia, e aí, por dentro das redes sociais, elas deveriam ter um papel extraordinário, mas muitas vezes algumas pessoas desavisadas acabam colocando técnico, prejudicando. Agora não, os veículos de comunicação estabelecidos, eles fazem um papel extraordinário, assim como fez a polícia. Então, a chegada da NDTV aqui na cidade de Criciúma, para nós, nós a acolhemos de braços abertos, nós queremos isso. É mais um veículo de comunicação, e um forte veículo de comunicação, para levar para toda Santa Catarina o que nós temos de melhor, na cidade e em toda a nossa região. Um povo de trabalho, uma cidade de oportunidades, uma região riquíssima, de economia diversa, de uma cultura diversa, enfim, vocês vão gostar muito aqui da cidade de Criciúma, de toda a região, tenho certeza disso. Com certeza, eu estive aí, inclusive, prefeito, para fechar, fiz belas reportagens, que daqui a pouquinho, a partir da semana que vem, a gente começa a colocar no ar de empresas fortes, empresas que empregam, empresas que não pararam durante a pandemia, é a força da região sul, é a força dessa importante região na economia de Santa Catarina, então, com certeza, vai ser muito importante esse momento para todos nós. Prefeito, muito obrigada pelo bate-papo, sempre bem-vindo, espaço aberto aqui no SCNAR, para o senhor. Marcos, muito obrigado pela oportunidade, muito bem-vindo vocês à nossa cidade de Criciúma, repito, pedimos a pós de braço aberto e Santa Catarina vai ter agora a verdadeira oportunidade de conhecer a potencialidade da macro região sul-catarinense para a chegada de vocês aqui. Valeu, abraço a todos. Obrigada, prefeito, até a próxima.